Migos, quando eu vi essa notícia eu quase caí da cadeira com essa bomba que saiu hoje cedo, não esperava essa notícia do Corinthians que saiu. Infelizmente o timão acabou encaminhando a saída de jogador contestado para a próxima temporada, para quem não sabe o clube alvinegro já iniciou sim a montagem do elenco para a próxima temporada. Apesar do Corinthians ter feito uma boa temporada neste ano vem chegando o final da Copa do Brasil, e brigando na parte de cima do campeonato brasileiro o Corinthians não vai fazer grandes investimentos na temporada de 2023, em caso de negociações ou transferências. A informação foi divulgada pelo blog do Macedo, e ele deu detalhes importantes sobre todo o planejamento do Corinthians para a temporada de 2023, segundo informações dele o Corinthians focará totalmente na contratação de grandes jogadores para formar um excelente elenco para a próxima temporada. Mas e aí torcedor corintião fanático pelo clube alvinegro, quem vocês queriam ver reforçando o timão na próxima temporada, deixe os seus comentários a respeito desta notícia e muito importante para o clube do Corinthians o seu comentário. O que acaba conformando a torcida, é o motivo da saída de jogadores, mas por outro lado vai abrir espaço para novos grandes jogadores estar chegando para o clube deixando assim todos em um bom estado emocional, felizes com o clube saudável. Um destes jogadores lendas do Corinthians que está de saída é o volante Xavier Cria das categorias de base do Corinthians, e que nessa temporada atual ele teve muitas boas oportunidades com o técnico português Victor Pereira, mas infelizmente acabou não convencendo a diretoria. Infelizmente ao passar do tempo no clube Xavier acabou sendo muito criticado por alguma parte da torcida corintiã, que já há algum tempo vinha pedido sim a sua saída do clube do Parque São Jorge, sua situação infelizmente não está muito satisfatória no Corinthians, o seu contrato aí com o timão vai se inspirar no dia 31 de janeiro mas desde já o jogador sim já está livre para buscar uma nova oportunidade para sua carreira. Mas e aí torcedor fanático pelo timão, o que você achou da notícia abordada no vídeo de hoje sobre a saída de Xavier do Corinthians, por um lado pode ser aceito por parte da torcida e por parte de outra não, mas o mais importante é seu comentário agora, deixe sua opinião sobre as informações de hoje. E aí E aí E aí E aí O que é isso?